E aí, os homens da Faça da Terra, tudo bem? Aqui quem fala é o StarZW. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje estamos aqui com mais um episódio de Resident Evil 1. Mas, antes de começarmos, você que está vagando por aí, aproveita esse momento para se inscrever e se juntar à nossa horda zumbi, cara. Vem logo, o que você está esperando, cara? E eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo com seus amigos que também gostam de Resident Evil e até os que não gostam. Vai que a partir desse vídeo eles comecem a gostar. Seria incrível! Não esqueça de comentar e deixe o seu like, porque isso ajuda muito no engajamento do canal, ok? Sem mais delongas, vamos começar aqui a jogatina. Antes de tudo, na real, eu queria falar para vocês que eu rejoguei o jogo e consegui poupar muita munição. Matei os sapopururus só usando paquinha, mano. Sério, foi inacreditável. Teve alguns que eu matei, tipo... Como é que fala? Na pistola. Outros que eu matei na faquinha mesmo. Tipo, velho... Nos outros episódios eu não usei faca. Então, tipo... E eu jogando, cara... Rejogando de novo, eu descobri um lance. Um lance um pouco... Um pouco legal, talvez. Eu não sei. Eu não sei o que tem lá. Mas, tipo, lembra aquela última salinha... Aquela salinha que a gente entrou, onde vinha um hunter... Um hunter por um lado e o outro hunter pelo outro. Então, isso daí me fez ficar um pouco embasbacado, velho. Por quê? Porque, simplesmente... Eu acho que tem mais... Que tem alguma coisa lá naquele quartinho dos corvos, velho. Eu não sei exatamente, mas... Eu descobri que dá pra fazer alguma coisa lá naquele quartinho, mano. Enquanto eu joguei em um hunter. Pra poder... Vim até aqui, sem gastar uma única munição. Quer dizer, eu gastei munição, assim, de escopeta, né, cara? Mas, tipo... Foi bem pouco. Então, bora lá. No quartinho do desespero. No quartinho dos corvos. E vamos ver o que a gente consegue resolver lá. Aqui tem sapo pururu ainda, velho. Nesse local que eu vou passar agora. Tem que tomar cuidado. Beleza. Nice. Bora entrar aqui nessa salinha. Só pra... Pistar o sapo pururu. Podia ser... Só simplesmente... P.I. do Lá. Ó, a gente ainda tá ótimo. Aquele dano que ele deu na gente não foi o suficiente. Bem, agora bora lá. A gente só entrou ali só pra despistar o sapo pururu. Beleza. Agora bora subir aqui. Eu espero que não tenha mais nenhum hunter aqui, velho. Eu matei os dois na faquinha, velho. Na faquinha. Pra vocês terem noção. Beleza. Beleza. É aqui, ó. Eu acho... Cara, isso daqui obviamente dá pra pegar, mano. Mas tipo... Ah, consegui. Ô, louco. Caralho. Tô tomando o som, velho. Ah, é sete, né? Tô funcionando. Mas o que eu descobri, gente... É isso aqui, ó. Tem um interruptor aqui. Acionar. Ó. Tem alguma coisa brilhando ali. Peraí. 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 Isso. Você quer tentar pegar? Peraí. Uuuuh. A joia vermelha, cara. Aí sim. Agora a gente vai ter que matar aquele sapo de tururuz, velho. Caralho. Nossa, agora sim, mano. Era essa joia que eu tava falando no último episódio, lembra? No último episódio, não. Acho que no antipinotinho. Beleza, bora tentar matar aquele sapo de tururuz que tá nesse corredor aqui. E aí vai ser mais tranquilo, né? A única coisa ruim é que eu não quero tomar dano, velho. Mas, enfim, acho que isso é uma coisa quase impossível de acontecer. Tá, a gente pode tocar o quê? Aqui, aqui, antes. Acho que nada, né? Não sei se eu mato ele na faquinha. Porque matar na faquinha é um pouco dificultoso. Porém... Vale a pena, velho. Vou tentar matar ele na faquinha, então. E aí... E aí? E aí 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 Morreu primeiro seu cara Beleza a gente poupou munição A gente perdeu muito vida cara E aí E aí E aí E aí E aí Beleza eu tô curado tô ótimo E aí a vermelha eu não vou usar mais uma faquinha vamos a escopeta porque agora como a gente tem munição dela vai ser mais fácil e os que eu matei na faquinha velho tipo eles tinham bugado um pouco sabe pronto aqui agora tá sem risco de correr eles tinham bugado um pouco e foi um bug bem interessante que eles ficavam tentando acertar tentando acertar e bem na hora eles erravam E aí E aí Beleza Ai Pô tinha que dar para acertar no ar velho Por moral Beleza Já derrotamos dois Vamos ver o que tem aqui agora Aqui provavelmente vai ser a thumb do vídeo e aí 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 sim mano agora a gente tá louco ó Beleza o que a gente já pode fazer agora a gente pode guardar a pitola e ficar só com a escopeta e com a Magno e sacrificamos um pouco da nossa vida mas valeu a pena cara valeu muito a pena Ai de se foder cara que isso pegamos a Magno Ah tá vamos guardar esses aqui ó Cadê as munições aqui? Quantas ervas a gente tem ainda? Ah tão bastante! Opa deixa eu tirar um negocinho que apareceu na tela Prontinho já tirei apareceu um bagulho aqui na tela chato pra caralho Beleza usado Agora a gente tem a nossa Magno né cara que com certeza Tem um sapo pururu que dá pra gente testar Será que a gente testa neles? Não sei acho que pode ser desperdício de munição velho E a gente vai usar a Magno agora cara vai se foder mano Oxi A Magno é uma das armas mais potentes do jogo? Não? Ah né? Eu acho que ainda tem uma bazooka Quer dizer nos residentes níveis atuais Vamos ver o que a gente quer ir pra cá velho O que tem pra cá a gente já sabe né? Vamos ver o que tem pra cá Oxi Tô retardado mental velho Peraí tem um cômodo que eu queria muito entrar Esse aqui velho Eu vou não ter sapo pururu aqui Não tem Não tem E Nessa sala tem o outro interruptor velho Não dá pra acionar o interruptor Por isso que eu achei que não dá pra acionar o outro entendeu? Porque tipo Sei lá Sei lá Eu achei que desse pra acionar esse interruptor por causa de alguma coisa Sei lá É velho Vai que Não dá mesmo Tentei acionar o interruptor Mas não vai O que que tem aqui nessa sala velho? Será que tem o sapo pururu aqui? O que que será que tem aqui? Ó Tem o sapo pururu Caralho Um tiro velho A porra Nada de maior Oxi Nada de especial Você não tem a chave para esta sala Caralho só foi um tiro mano Que isso cara Nossa essa arma é deliciosa Sério eu gostei muito dessa arma Beleza Já testou uma arma Já sabemos que ela é eficiente Agora vai dar para a gente ir para aquela Para aquele local lá Qualquer coisa ruim vai ser se eu morrer velho Bora lá Já está tudo preparado E eu vou lançar o cortezinho aqui Para a gente não perder muito tempo de vídeo tá? Beleza Chegamos aqui pessoal Ó Uma coisa É que tem duas passagens aqui Tem esse local aqui Tem esse bagulho hexagonal né Uma fenda hexagonal Realmente não Não tem nada para cá Passo ideia de como eu vou conseguir esse algo Tem uma porta para cá Tem uma porta para cá Tem esse lança chamas Que a gente já viu E o que tem nesse local hein Eu não vi no último vídeo Eu fui direto para outra Para outra porta Ah Para outra porta O que é que tem? Por que é que tem uma porta? Não tem um banco aqui Não tem um banco aqui Porque tem uma porta aqui Tem mais munição de escopeta E um spray, né? Normalmente, a gente pega um spray, eu nem lembrava disso aqui Um gerador de força, mas não parece funcionar Será que tá pra se jogar lá em baixo? Se jogar lá em cima é um pouco difícil, né? Talvez Se o chiper homem te pegar e te jogar, aí vai ter como jogar lá em cima Aqui é a porta, né? Normal Entendendo essa porta aqui Foi dessa porta que eu vim? Eu sei lá, velho Essa tradução ficou muito engraçada, cara Na real, o que ele fala é... Então Quem está aí? Eita! A manivela! Eu esqueci Será que tem que colocar essa manivela lá no negócio, velho? A porta tá trancada, né? Ah, mas tem como eu ir pra lá por outra porta, velho Ele pergunta, quem está aí? Quem está aí? Eu não lembro O que ele fala? Só um tiro agora? Calma, filho da puta, pra tu aprender É alguma coisa, é... Quem está aí? Quem fez isso? Alguma coisa assim, sabe? Calma, filhote A porta não tá mais trancada? A porta não tá mais trancada? Ah, o lança-chamas tem que ficar ali pra porta não trancar Beleza Beleza É, é isso mesmo Ele fala Quem está aí? Tem alguém aí? E eu por já ter jogado Resident Evil 5, sei muito bem quem fez aquilo E quem estava lá, né, cara Tá bom, né? Bem Mandei bem, velho Mandei bem, velho Que arma é aquela arma ali, velho Pronto, vou ter que usar aquela arma ali Oi, oi Vamo voltar, né? É que pariu, velho Que que aconteceu? Vou pegar mais perto Beleza Ai, que droga Caralho, ainda bem conseguir Fã, oi Fã, oi Já passou O que que tem? Oxi Oxi Nossa, eu já tomei muita porrada agora, velho Na moral Precisei duas munições de... O que que tem aqui? O que que tem aqui? Ó, mais munição de magro Ai, enfim, velho Mano Ó, abriu uma passagem aqui Vamo ver o que tem aqui, né? Ixi Ixi Caralho Caralho Ai, ai Vamo pisar em cima de todas, vamo pisar em cima de todas Vamo pisar, vamo pisar Vamo pisar Vamo pisar Vamo pisar Vamo matar todas essas putas Ai Tô tomando dano? Um pouquinho Sai de mim, capeta Uhuuu Toma Toma, suas otárias Toma Ole Ai Porra, aqueles filhos em cima O que que é isso, filho da puta? Isso Batei um mais cinco ali Mano, falta um pouquinho Falta um pouquinho Falta um pouquinho Falta um pouquinho Meu Deus Ai, cara Eu passei em cima delas Tem o que que tem aqui dentro Nossa, taca Taca de combate Ô, louco Ai Só falta mais uma Falta mais uma Ai, graças a Deus, velho Vou quebrar isso aqui Beleza Vamo ver o que tem ali agora Vamo usar O quadro Ué Onde eu estou? Tá, bora ver o que tem ali naquela porta ali Que a gente chegou nela primeiro Caralho, tem muita porta velho, muito louco Ah Não, não Mas serviu um O que é isso aqui? Uh, uma tinta de tinta Uma cita de tinta É Vale certo Beleza Então Nós vamos guardar Isso aqui Essa faca de combate Que provavelmente É a mesma coisa que essa Ok, né? O jogo previu que eu ia entrar lá sem faca de combate Previu 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 Previu, né? Tá Aí a gente faz o que aqui? A gente já pega Essa ervinha azul aqui Que a gente não precisa Seria mais legal Erva verde Caralho, quanto progresso, cara Ok Eu vou pegar aquele spray ali Pega o spray Tem mais aqui Acho que nada, né? Pegar essa fita de tinta Quantas fita de tinta? Só duas, cara Porra Deixa eu colocar essa cor aqui Aqui Pegar As fita de tinta Cadê? Ah não Aqui Consegui economizar fita de tinta também Como vocês podem ver Cor O avinho Vem, bora salvar Aqui Aqui E Nesse aqui Vem Vem Pronto Já fizemos Já salvamos Já fizemos progresso Foi muito bom Foi muito bom, cara Achamos uma Segro 1 E tamo turnado, hein, cara Tamo com Tamo potente Poderia dizer Temos Temos muitas coisas aqui Temos muitas coisas aqui Ainda Temos duas Pacas de combate Agora Temos um espreme de sinal Quantas ervas verdes? 3 ervas verdes E 1 2 3 4 5 6 7 7 ervas azuis Vem Caralho Sei pra que tanta erva azul assim Sendo que eu nem tô envenenado Não tô nada Tô bem, tô tranquilo Tô suave E Tô terminando o vídeo Bem zumbis O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o seu like Seu comentário E de se inscrever Vamos seguir contaminando pessoas Espero que nossa horda zumbi Cresça cada vez mais Beleza? Então é isso zumbis Valeu Falou E até a vossa nossa Próxima Tchau 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 Tchau